os amigos criptos eu confesso aos senhores e também as senhoras né esse perfil aqui me chamou atenção tá é um baby hello é é um fã baby dogecoin onde foca né em aí coisas interessantes a gente sabe tinha aquele crypto guild também né tinha não tem né na verdade tem o fez eu faz parte do exército mesmo aquele exército bruto de baby dogecoin cada um tem o seu jeitinho e esse aqui é mais um eu gosto de dar atenção aí para o exército nove horas atrás falando de postura de futura listagem na bairro se a porta se abrindo não aí né retuitou o que baby doge anunciou hoje sobre o evento aqui a barnes us a gente viu isso certinho aqui a enquete e olha só a partir daqui as notícias interessantes bom a primeiro aqui a uma imagem bastante né falando da quem mano é o que precisa e aqui já uma plataforma de investimento na qual a gente acompanhou nos últimos dias que listou e não listou ao mesmo tempo né é uma listagem que não rolou tá ali o vídeo né é isso aí foi um pouco triste né mas a gente sabe que é assim mesmo que funciona né ao invés de listar baby dogecoin preferiu listar o volt no esse perfil a fala que a nova listagem em breve sempre assim em breve aí marca aí a plataforma que é a pmex né tem aqui a bibit também que listou floc no a gente passou essa informação né é bastante interessante ver que que combina né com a informação que a gente anda trabalhando aí nos últimos dias e agora o exército baby doge aqui em cima também é aproveitando aí o seu hype que isso proporcionou para floc né que foi listado lá em dias atrás para fazer o mesmo bom descendo aqui a podemos ver outras coisas também aqui como a coinbase né assim a gente descer mais um pouco bairro isso novamente não não deixou nem lamanski em paz aí que a empresa dele também tá no meio aí ó e o perfil fala ah oi e lamanski que tal aceitar baby doge aí na tesla ou quem sabe baby doge mais tesla e assim vai indo o povo gosta né de certa forma acaba gostando aqui em do sol novamente bibit novamente de coin onde anunciou listagem de baby doge coin mais uma vez enfim né daqui a uns meses essa de coin vai aparecer de novo dizendo que está listando baby doge baile nesse novamente e aí não para essa imagem que mexe comigo até hoje como baby doge coin conseguiu tantos titulares tantos seguidores sem a se jogar no meio dessas plataformas de investimento Robin Hood Robin Hood é tranquila mas é aquela plataforma uma forma mais rigorosa que não gosta de listar qualquer coisa então em breve veremos aí talvez um um exército cobrando mais de Robin Hood a baile está aí a coinbase com com FTX cripto.com craque aí tem essa aqui que é a maior da Índia que o povo tá aí também de olho baby doge coin ainda não tem participação em nenhuma delas aqui né mas o interesse está aí em off bom aqui a imagem né que a gente trabalhou e touro também aquela coisa que vai listar vai listar mas não lista mas lista mas vão mas não vamos então é tá esperando um bom momento né todo mundo aguardando um bom momento de bit novamente sobrou até para a cripto.com e se a gente descer aqui ó com a gente vai vir vai ver é muitas outros pois então é um perfil bacana aí ó tem a craque também perfil bacana aí para a rapaziada ficar de olho né pelo menos se animar diariamente isso de fato funciona né porque querendo ou não aí o like vai rolando para ele e a única coisa que ele faz é colocar uma imagem interessante marcar a plataforma de investimento e mostrar que baby doge é um toque revolucionário é isso é rapaz a gente tá aí se esforçando bastante Bora lá um abraço aqui para a galera que tá sempre interagindo aqui ó tamo junto tá bom é vocês são 10 aí ó a nota 10 né deixa eu ver aqui um abraço aqui para o Jailton tamo junto Jailton aqui novamente a galera de fora sempre comentando interagindo com a gente aqui do vídeo né muito importante aí o seu comentário então comente tamo junto a nós um abraço e fui e aí e aí e aí eom